Des-pe-di-da! Boa noite. O Greg News de hoje é um até logo. Pois é, ele vai ficar fora do ar até o começo de novembro por um motivo. Vai ter eleições e, no Brasil, a lei eleitoral torna praticamente impossível que você fale de política na TV durante as eleições, a não ser que você seja um político ou um militar, que hoje em dia é mais ou menos a mesma coisa. Mas, falando sério, a gente até poderia continuar fazendo Greg News nas eleições, mas a gente desistiu só de olhar o PDF que o jurídico preparou com as recomendações de como fazer o programa nessa época. Se o Greg News estivesse no ar, a gente precisaria não mostrar dados de pesquisas eleitorais, equilibrar elogios e críticas entre todos os candidatos, evitar piadas em tom agressivo e não violar a honra dos candidatos. Eles fizeram, basicamente, a descrição do Greg News. Era melhor ter escrito proibido cometer Greg News. Eles, inclusive, descobriram como é que a gente estrutura o programa, porque está na ordem. Sim, a gente começa mostrando dados de pesquisa, em seguida faz piadas em tom agressivo, em seguida elogia certos políticos, geralmente atentando contra a honra de seus adversários. Só faltou proibir falar de patati-patatá, da diarreia do Flávio Bolsonaro, de prótese peniana. E é muito difícil não falar dessas coisas, porque nesse exato momento que você está assistindo o programa, o pau do cajuru está duro. Sim. E em época eleitoral, agora eu teria que também dissertar sobre todos os outros membros do Senado, literalmente, no caso. Sem fazer juízo de valor, nem atentar contra a honra de nenhum deles. A gente teria que dizer aqui que a bela jeba de Omar Aziz pode ser que esteja entumecida, e que não perdem nada pra honrosa trolha de alcoolumbre. E por aí vai, são 81, é muita gente. Sim, mas essa lei é séria mesmo. O TSE, inclusive, já tirou um vídeo do Porta dos Fundos do ar, depois de um pedido do garotinho. Isso diz muito sobre as prioridades do TSE. Acho que o pessoal lá fica tão preocupado com os humoristas que acaba não tendo tempo de fiscalizar os candidatos. Dá pra entender o TSE, né? A gente tem no Brasil um longo histórico de ameaças à democracia por parte dos humoristas. A gente teve a revolta dos clowns, teve a ditadura dos mímicos, teve a revolução stand-upilha no sul. Clássico. Então tem que fiscalizar esse povo. Mas a lei eleitoral não é o único motivo pro nosso programa ele entrar em pausa. Em julho, também nasce a minha filha mais nova, a Celeste. Sim. Eu sei o que você deve estar pensando. Celeste? Esse nome não é muito diferente, Gregório? E eu queria que você repetisse em voz alta essa pergunta. Esse nome não é muito diferente? Gregório? Sim. Toda pessoa com um nome esquisito, bota no filho um nome esquisito. Nome esquisito é um negócio que você passa pra frente. É tipo diabetes e calvície. Pode perguntar. Você nunca vai conhecer um alcísio cujo pai se chamava João? Não, em geral ele é filho de um alterízio que resolveu aliviar a sua próle. Eu, como Gregório, não conseguiria chamar minha filha de Júlia. Todo respeito às Júlias do Brasil, uma Júlia tem uma passabilidade social, uma aceitação fácil em qualquer ambiente. Uma Júlia tem um trânsito tranquilo em qualquer lugar do mundo que ela chegue. E eu acho que ela sentiria a falta de uma dor, de uma inadequação, de uma angústia. Eu tenho medo de ter uma filha Júlia, quando eu vejo ela tá no crossfit. Num descuido que eu tenho, ela vai estudar direito tributário. De repente, um dia eu tô voltando do bar e eu me deparo com ela de tailler e salto agulha a caminho do fórum com bafo de trident de canela. E antes que me acusem aqui de juliofobia, eu queria deixar claro que é brincadeira, que não tem juliofobia, nem direitofobia, nem salto agulhofobia, filha. Eu vou te amar do jeito que você for. Mesmo que você apareça um dia com um MBA de finanças, trabalhando pra banco, o que importa é ter saúde. E, claro, odiar o banco para o qual você trabalha. Não me venha falando que o Itaú é uma espécie de família pra você. Isso eu não tô pronto. Mas, enfim, você pode estar questionando essa minha decisão de ter uma filha. No caso, você é um espectador. Minha filha, mas a gente não vai estar questionando, vai estar apenas agradecendo, eu espero. Afinal, a gente tá há dois anos vivendo uma pandemia. Sim, o mundo tá à beira do colapso climático e o Brasil tá numa crise gigante, com um governo catastrófico. E é por isso que a gente vai falar disso, dessa questão que é ter filhos. Vai falar deles, claro, dos filhos. Que é a única coisa, inclusive, que nós todos somos, no fundo. Filhos. Porque nem todo mundo tem filho, mas todo mundo é filho. Sobretudo o Daniel, filho. De quem tanto o pai quanto a mãe viveram mais de 100 anos. Nunca ninguém foi tão filho por tanto tempo. Quanto Daniel, filho. O mesmo não pode ser de Itaú de Walter Hugo, mãe, que nunca engravidou. Enfim, hipocrisia. Filho é um negócio que tá um pouco fora de moda. Os últimos dois anos aqui no Brasil acentuaram a tendência que já vinha acontecendo dos jovens terem cada vez menos filhos. Desde a pandemia, que despencou um número de nascimentos no país, uma situação que foi observada em inúmeros outros lugares. Quando nascem muitos bebês, chamam de baby boom, que é a explosão de bebês, e quando nascem poucos é o baby bust, que se chama, que é a pane dos bebês. Terem que chamar de baby shark, que é um motivo plausível pra você não ter um bebê. Mas levando em conta a quantidade de videoconferência na pandemia, isso certamente diminuiu a incidência de bebês, pra mim tinha que chamar de baby zoom. A maioria das pessoas tem alguma história bonita ou engraçada envolvendo o momento da sua concepção. As pessoas falam, meus pais estavam de lua de mel em Guarapari, foi na praia, ou foi na caçamba, numa picape no carnaval. Mas minha filha, suas colegas bebês da pandemia, não vão ter muito pra contar. Desculpa, gente. Vocês foram concebidos entre uma videoconferência e um delivery na cozinha, pra não acordar o filho mais velho, com o olho no forno pra ver se o pão artesanal não vai solar. O único povo que transou de verdade nessa pandemia foi o elenco de Pantanal. Estão de parabéns, inclusive. Todos eles. Hoje o mundo vive a maior queda de nascimentos do último século, um cenário pior do que na Grande Depressão de 29. Sim, um estudo recente mostrou uma queda recorde na natalidade nos Estados Unidos, e o caso foi ainda mais grave em certas partes da Europa. A Espanha, por exemplo, registrou há pouco tempo a pior taxa de natalidade de toda a história. E olha que eles já passaram com a guerra civil, que durou três anos, mas, pelo menos na guerra civil, eles não tinham que esterilizar pacote de macarrão. Aliás, na pandemia também não tinha, porque o vírus passa pelo ar, mas descobriu tarde demais. A gente ficou mais de um ano esterilizando pacote de macarrão sem coçar o olho. Significando mais de um ano sem coçar o olho. Teve até gente desenvolvendo engenhocas para apertar o botão do elevador para não pegar no vírus. Isso aqui foi uma dica de um vizinho que eu fiquei completamente apaixonada, que eu fiz para mim. Olha só, eu peguei todos os isqueiros que eu tinha pela minha casa, envolvi aqui numa fita isolante, meti um clips. Então, eu ando na minha bolsa, eu deixo pela casa toda. Quando é o botão de elevador, o botão de elevador eu só aperto com isso aqui. Aí depois eu vou lá e queimo o vírus, acabou, queimou. Aí é cartão de crédito, maquininha, aí eu vou lá, pô, queimo o vírus. Eu amo muito esse vídeo, não só pelo final, a raiva do vírus, muito quarentena, queimo o vírus, mas por um detalhe ali no meio, não sei se passou batido para vocês, mas eu adorei descobrir que a Giovana tem um monte de isqueiro espalhado pela casa. Porque isso costuma acontecer. em casa de maconheiro, sim. Atenção, eu não estou dizendo que ela é maconheira, mas fumando de cigarro, sabe onde está o isqueiro? Fumando de cigarro tem um isqueirinho bonitinho ali dentro do maço. É o maconheiro que tem isqueiro espalhado pela casa toda. Porque ele esquece onde botou, aí compra mais um, aí deixa, aí esquece, o maconheiro tá que tem que lidar com isso. Inclusive facilitou muito na pandemia pra gente queimar vírus da beça por aí, ou como cantou o Planet Ramp, eu continuo queimando o vírus até a última ponta. Mas a pandemia não é o único motivo pra muitas pessoas estarem desistindo de gerar mais uma vida. Não, a crise econômica é outra razão e é uma bem importante, porque ter filho é muito caro. Eu não tô nem falando dos pais que compram roupa na Balenciaga Kids. Sim, isso existe. Uma camiseta custa quase dois mil reais. Numa criança, não dura nem um ano isso daí, e seu filho não vai querer usar, porque aposto que deve ter uma etiqueta que pinica. Porque toda etiqueta sempre pinica. A não ser que você compre uma fantasia de Mulher Maravilha por doze reais num camelô, aí não pinica. Não é não? Mas voltando, as marketing são que copiar a tecnologia do camelô, só mesmo lá que eles sabem fazer uma etiqueta que não pinica. Mas voltando, mesmo que o pai da criança não rasgue dinheiro na Balenciaga Kids, filho, é caro mesmo. Calcula-se que ter um filho é um investimento que vai de quatrocentos mil reais a dois milhões de reais, isso pra famílias de classe média. Ou seja, famílias de classe média, basicamente, elas têm que escolher entre ter um filho e não ter uma casa que caiba um filho, ou ter uma casa que caiba um filho mas não ter um filho pra caber nela. Esse cálculo do custo de ter um filho parece um pouco aquela conta que fazem pra você saber quanto economiza se parar de fumar. A propósito, parando de fumar, você economiza apenas um milhão de reais em trinta anos. Financeiramente falando, pode ser mais vantajoso se fumar do que ter um filho. O que prova o quanto é estúpido você fazer esse tipo de conta. Porque o maço de Marlboro nunca vai te acordar no meio da noite com pesadelo, nem derramar suco de uva no teu laptop, nem... Peraí, parar de fazer essa analogia que não tá valendo a pena. Esquece a sua comparação, não vamos comparar, não. Só tava dizendo que ela não faz sentido. Até porque você pode ter um bebê fumante igual aquele da Hidonésia, e aí fodeu duplamente a sua economia. Cagou um menino desse, meu Deus do céu. É creche, é Marlboro, é... Pô! Pelo amor de Deus. Mas, falando sério, o pior de tudo isso é que esse peso financeiro, ter filho, recai prioritariamente sobre as mulheres. E esse peso fica ainda maior quando o homem tem mais um filho com mais uma mulher. Porque hoje, um pai brasileiro que não mora com a mãe de seu filho deve pagar a pensão, em média, 20% da renda que ele declara e se for só um filho, se ele tiver dois, sobe pra 30. Só que se ele tiver três filhos, um com cada mãe, esse 30% é dividido entre as famílias, ou seja, 10% pra cada filho e as mães que se virem. Sim, a terceira família sai grátis, é uma promoção da Dôminos pro pai. No Brasil, a justiça de família é uma mãe pro pai. E ainda assim, muitos pais ainda só negam os rendimentos só pra pagar menos pensão. Isso quando o pai aparece pra alguma coisa, porque é a imensa quantidade de pai ausente que nasce junto com as crianças. O pai é ausente. Quem inventou aquele ditado que quem é vivo sempre aparece e não conhece o pai brasileiro. Vale lembrar que mais 5 milhões de crianças no Brasil não têm sequer o nome do pai na certidão. Sem falar em todas as outras crianças que só têm o nome do pai, mas nunca nem viram ele. E sem falar naqueles que só têm o nome do pai e uma selfie a cada duas semanas. Sim, o Brasil inventou um gênero que é o pai de selfie. O pai brasileiro é uma espécie de deus bíblico. Diz que é o criador, mas só aparece pra fazer pegadinha ou pra lançar praga. Até Jesus, gente. Jesus era o filho biológico de Deus. Foi crucificado e o pai nem sequer apareceu. De verdade, namorada nova. Ainda assim, tem gente que pode ter filhos no sentido de ter as condições financeiras e emocionais pra isso, que gostaria de ter filhos, ter um parceiro ou uma parceira legal pra ter filhos e mesmo assim decide não tê-los. Simplesmente porque o mundo não tá muito bem. E se você não entende essas pessoas, você talvez nunca tenha assistido a esse programa. O Greg News é uma espécie de programa anticoncepcional. E surgiu um problema novo, não é? Pra as pessoas, porque além da pandemia, das guerras, dos assassinatos, ainda tem o sucesso do DJ Pedro Sampaio. Eu não sei se você conhece o DJ Pedro Sampaio, mas ele é simplesmente o primeiro artista brasileiro a emplacar duas músicas no ranking global da Billboard. Ele é esse cara aqui. Eu curto muito essa maneira de tocar o MPC, como se ele estivesse catando um celular que caiu na privada depois de cagar. Né? Tem um negócio sem estar quente ou estar com o meleco com os carros? O que foi naquele negócio? Esse cara faz sucesso com milhões de crianças. E cadê o pessoal que reclamava daquela exposição no Santander pra três pessoas abutir um homem pelado? Cadê a Damaris numa hora dessas? Não tem nada mais desestimulante pra quem tá pensando em ter filhos? Agora falando sério. Tu quer a sensação de que o mundo tá piorando e de que ele vai continuar piorando e essa é uma coisa especialmente prevalente entre nós, brasileiros. Recentemente, a Unicef publicou um estudo em que os pesquisadores perguntaram para jovens do mundo inteiro se eles achavam que o mundo ia melhorar e os brasileiros ficaram em penúltimo lugar no quesito otimismo. A frente só do male. Sim, o male é dos males o pior. E há males que não querem o bem do país. E eu nem quero saber o que tá rolando no male, nem resolvi nem pesquisar, porque deve estar punk, tá pior que a gente. E entre todas as razões pra você estar pessimista no Brasil, tem um fator especialmente preocupante. E esse fator é meio que pro mundo inteiro, que é o colapso iminente do meio ambiente, que preocupa ainda mais do que o Pedro Sampaio. A crise climática deixa evidente que o planeta tá mal na foto, igual o Aécio Neves. Isso muda a situação. Porque a falta de grana, as guerras, os conflitos, as incertezas, elas estão aí desde que o mundo é mundo. Mas a iminência da crise climática é uma razão nova e já se tornou a principal delas. A preocupação com a crise ambiental é o fator que mais tá crescendo e impactando as taxas de fertilidade em toda a história. E o Brasil, inclusive, lidera nesse medo. Quase metade dos jovens brasileiros dizem que as mudanças climáticas os deixam hesitantes em relação a ter filhos. O maior percentual registrado entre os países pesquisados. Eu fico muito feliz que tem tanta gente no Brasil que tá assistindo o Greg News. A HBO não fala sobre como tá a audiência pra gente, mas olha aí, nosso datapolvo. É isso. E essa preocupação é obviamente muito legítima. De acordo com um dos últimos relatórios do painel do clima, a humanidade nos próximos anos vai fatalmente passar por ondas de calor extremas, aumento das secas, aquecimento do oceano, degelo, inundações e tempestades que vão afetar principalmente as regiões produtoras de alimentos. Realmente, estamos diante da possibilidade muito concreta do mundo ficar muito mais difícil pros nossos filhos do que é pra nós. mais pobre, mais perigoso, mais imprevisível. Ou seja, o mundo está se tornando um brasileiro médio. Mais pobre, mais perigoso, mais imprevisível. Só que, além das pessoas que estão com medo de ter filhos porque o mundo tá difícil, também tem as pessoas que acham que a melhor maneira de salvar o mundo é parando de ter filhos. Sim, olha que sina pra um bebê. A gente nem nasceu, assim a pessoa já tem outros dizendo que o apocalipse é culpa dele. O banco americano Morgan Stanley, por exemplo, afirmou recentemente que ter um filho é sete vezes pior pro clima do que qualquer outra ação individual que as pessoas possam fazer. E a ironia aqui é um banco de criticar o impacto uma criança nas mudanças climáticas. Mas o banco não tá sozinho. Tem muita gente inteligente questionando se seria ético continuar a ter filhos. Ter um filho, hoje em dia, virou tipo você pegar um panfleto na rua. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita, que não quer contribuir com a produção do mais lixo. Tem aquele que no início nem queríamos acabar aceitando. Ah, pelo menos eu tô ajudando alguém, né? Pra logo em seguida se perguntar agora que eu sou responsável por isso, o que eu faço? Não pode mais jogar na rua. A galera que argumenta que a melhor maneira de combater a crise climática é deixando de procriar em geral aponta pra pesquisas como um estudo sueco recente que mostrou que deixar de ter um filho pode economizar a cerca de 60 toneladas nas emissões anuais de carbono de uma família ou então apela pra gráficos como esse daqui que mostra como deixar de ter filho seria de longe a melhor opção pra não emitir carbono, ganhando de muito de outras ações como não ter carro ou virar vegano. Só que um dos motivos pra essa diferença ser tão grande é que esse e outros estudos geralmente levam em consideração o tanto de carbono que a criança vai emitir no futuro através de seus hábitos de consumo e também as emissões dos filhos dos filhos e dos filhos dos filhos que os nossos filhos verão. Quer dizer, as emissões da minha filha Celeste, da minha neta Esmeraldina, minha bisneta Jacinta, tudo isso com base nas emissões médias de carbono de uma pessoa hoje. Isso não faz muito sentido. Por quê? Porque a quantidade de carbono que a gente emite vai ter que mudar. Felizmente, já existe uma enorme pressão pra que novas políticas públicas sejam implementadas no mundo todo, restringindo as emissões de carbono de todos nós e cada vez mais rápido. Levando em conta possíveis mudanças de política pública, como o banimento dos carros mais poluentes ou a transição de fontes de energia suja pra energia limpa, aquele gráfico fica assim. Nessa revisão, deixar de ter um filho causa um impacto climático apenas um pouco maior do que deixar de fazer uma viagem internacional de avião. Já sabem o que fazer da próxima vez você perder um voo. Ih, amor, negaram o meu visto, vamos abrir um rosê? Mas, falando sério, não faz sentido acabar com as futuras gerações pra que o planeta seja habitável pras futuras gerações. E nem precisa, desde que a gente mude a maneira como a nossa geração vive, produz e distribui riqueza, consome e se organiza. Mas rever essa maneira de se organizar não interessa a quem lucra muito com a forma que a gente se organiza hoje, como os bancos. Daí vem os banqueiros, maiores beneficiários do sistema que está fodendo o mundo e dizem que a culpa da mudança climática é dos bebês. Sim, claro, pros banqueiros é mais fácil repensar a reprodução humana do que repensar a reprodução do capital. E se é pra questionar o valor da vida, eles podiam também ter medido o impacto de se exterminar um tipo específico de vida, que é a vida do banqueiro. Mas não está lá o impacto dessa vida. Pra quem quiser contribuir pra manter a temperatura do planeta em níveis habitáveis, existem coisas muito mais importantes do que você ter filhos ou não. Esse outro gráfico aqui mostra que doar pra entidades que lutam pelo clima é infinitamente mais importante do que deixar de ter filhos. São justamente essas entidades que fazem pressão nos governos pra mudar as políticas públicas e construir uma legislação mais eficiente pra proteção do meio ambiente. Sem falar que pode ser um erro estratégico se as pessoas que querem mudar o mundo desistissem de ter filhos. Afinal, a gente tem filhos justamente pra mudar o mundo. Se não fosse pela necessidade de mudar comportamentos, a natureza nem precisava inventar atividades tão complexas e perigosas quanto o parto e o sexo. Bastaria os animais viverem pra sempre. A vida inventou essa estratégia biológica que a gente chama de reprodução justamente pra dar uma chance de mudança pra espécie. Crianças chegam muito mais flexíveis e moldáveis do que nós, velhos, porque seus cérebros ainda têm poucas conexões. O nível de curiosidade das pessoas vai decaindo com a idade e o velho vai ficando menos aberto a novas experiências e descobertas. E, pra ser justo, as experiências e descobertas também ficam menos abertas ao velho. Experimenta é entrar pra um fã-clube de K-pop. Experimenta, o senhor de idade, entrar pra uma army do BTS depois dos 60. A polícia vai bater na sua porta em poucos dias e provavelmente deveria. Tem alguma coisa errada pro senhor. É como costuma dizer o líder indígena ambientalista Hilton Krenak. Crianças são portadoras de novidade. A gente acredita que podem formar nossos filhos para que eles estejam preparados para quando o futuro chegar. Isso é um equívoco. As crianças é que trazem um futuro. Ou seja, o fato do mundo estar uma merda não deveria fazer a gente necessariamente desistir de ter filhos. Tem mil outras razões pra tomar essa decisão de não ter filhos. E todas elas precisam ser respeitadas. Mas o medo deles contribuírem pro apocalipse não deveria ser uma. E mesmo que você não tenha filhos, isso não é motivo pra você não lutar pelo futuro do filho dos outros. Porque você pode ter sobrinhos, seus pais têm netos, seus filhos, seus amigos têm filhos. E pra essas pessoas que estão nascendo junto com a minha filha, eu queria dar as boas-vindas e dizer que tem bons motivos pra chegar nesse mundo. Sim, eu quiser pedir licença porque agora eu vou me dirigir pra minha filha que ainda não nasceu. Uma carta, criada diretamente do passado. Que é o lugar de onde vêm as cartas. Sim, carta do passado é a redundância. Já que até hoje ninguém conseguiu chegar a carta do futuro. Então vamos lá. Filha, eu sei que o mundo é uma festa estranha pra qual eu te arrastei sem te consultar. Mas pessoalmente, eu acho que existem muitos motivos pra você gostar dessa festa. O primeiro motivo é que não há outra festa, não há outro mundo. E o segundo motivo são os novos baianos que diziam exatamente que não há outro mundo. Por que não viver esse mundo? O que leva ao terceiro motivo? Você vai nascer falando português. E pode não parecer, mas eu acho que isso é uma sorte gigante. Você vai nascer falando a mesma língua que Guimarães Rosa Clarice Lispector. Isso não significa que você vai entender essas duas pessoas. mas você não vai entendê-las do jeito certo. Do jeito que elas queriam que você não entendesse. Porque quando traduzidas, elas perdem muito a compreensão. E tudo que é ininteligível nelas se perde. Pode ser que você acabe até compreendendo alguma coisa sem querer. O gringo não sabe não entender uma pessoa delas. Você com dois anos de idade já vai estar falando fonemas que um gringo pode morar 50 anos no Brasil e não vai conseguir. Como não, por exemplo. Toda criança de dois anos fala 30 vezes a palavra não. Um linguista alemão pode ter 70 anos de idade e falar 18 mil línguas e não sabe falar não. No melhor dos casos, ou não, ou não, ou não. Esse ân de avião, ou de chão, ou de pão, uma criança de dois anos sabe falar. A gente humilha qualquer idoso por mais que poliglota. O pobre linguista pode chegar na padaria e pedir um pau na chapa, coitado. Ele vai ter uma experiência muito desagradável, o alemão. Quando ele só queria uma iguaria, entende? Sem falar em letra de música. Você vai nascer falando a língua de Caetano Gil de Chico Buarque quando o pessoal deu o Nobel de literatura para o Bob Dylan. Eu fiquei puto porque eu descobri que vale letra de música. Daí fica muito claro que o pessoal do Nobel não fala português. Fiquei perto de Chico Buarque, Bob Dylan, a espécie de Renato Russo. Desculpa. Eu sei que tem gente revoltada com isso na plateia. Meu pai, inclusive, está ali. Deve estar chateadíssimo. Mas Bob Dylan rimou o leite com o Everplate? Não rimou. Fez música com a palavra Paralelepip. Não sabe nem o que é isso, aposto. Caetano fez como Caetano a música inteira em decasílabo? Não fez. Parece exagero, mas eu realmente acho que a música brasileira é uma coisa que faz a vida valer a pena. O próprio Manuel Bandeira disse que o verso mais bonito da nossa língua era de uma música popular. Era o decasílabo Tu pisavas nos astros distraída da música Chão de Estrelas. Só que aí vem o Caetano e melhora esse verso quando canta Tropeçavas nos astros desastrada. Ele pegou o melhor verso da nossa língua e corrigiu. E tem o Gil, que tem os versos mais bonitos do mundo. Como se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Ou o verdadeiro amor é vão, estende-se infinito nossa arquitetura sem falar em ah, 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 sim, Gil tem os ah, mais bonitos do mundo. Tanto que ele fez todos os líderes de todos os países do mundo cantarem juntos seu ah-ah na ONU. Ah, 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 ah. Even stronger! Caralho, só faltou um tiro no pé do chão! Take your feet off the ground! E essa música, Filhos de Ganjos, nos leva ao carnaval. Eu sei que parece pouco pra muita gente celebrar o carnaval, até porque acontece só uma vez por ano, a não ser no ano que você nasceu. Célias, aconteceu duas vezes, e ainda pode acontecer mais uma em outubro. Mas quem acha isso pouco nunca invadiu o aeroporto Santos Dumont tocando a La La O, nunca chorou quando o boi tatá toca No Woman No Cry, nunca ouviu de perto o recuo da bateria na Sapucaí. Isso só pra falar do Carnaval do Rio. Os outros eu não conheço, porque, infelizmente, eles acontecem na mesma época com o Carnaval do Rio. Algumas músicas do Carnaval têm mais de 100 anos, como Abre Alas. Que é do século retrasado, que eu, como sou mais velho, chamo até hoje de passado, mas já é o retrasado há muito tempo. Foi composto por Chiquinha Gonzaga, a Brialas, uma mulher negra. Sua bisavó cantava, sua avó cantava, sua mãe, sua irmã, e, provavelmente, seus filhos e netos, se você tiver, é provável que eles continuem cantando. Porque a beleza do Carnaval é que ele não une só as pessoas que estão presentes ali, mas todas as gerações passadas e futuras. E quem falou disso muito bem foi o próprio Gil. O mais interessante é isso, é se diluir numa coisa que é, enfim, muito grande, tanto para o passado, que se estica para o passado, que se estica para o futuro, que a gente é apenas uma partícula quântica ali na passagem do momento em que a gente dança e canta ali na avenida. Sim, curiosamente, uma das coisas que mais fazem a existência individual valer a pena, filha, é quando ela deixa de ser uma existência individual e passa a ser uma vivência coletiva. Desculpa se está tanto Gil aqui, mas é que, como o assunto aqui é ter filhos, acho que ninguém entende melhor do que ele, que tem tanto filho. Todo dia surge um filho novo, talentoso, incrível, como dizia o ditado, tudo que o Gil toca vira filho. Dá pra fazer um filho gigante. Filho gigante só com o filho do Gil. Ou com as pessoas que queriam ser filho do Gil, tocando música do Gil. Aliás, fica ideia de bloco pra você, Celeste. Gil, que, aliás, está fazendo 80 anos nesse domingo. Mas, falando em catarse coletiva, tem também o maracatu, a festa junina, o dia de Iemanjá, tem o futebol. Teve, por exemplo, o gol do Branco contra a Holanda na Copa de 94. Aquilo foi muito legal pra mim, porque o Branco era cria do Fluminense, nosso time, acho que eu já posso dizer, e ele era acusado de ser velho e gordo pela imprensa paulista. Então, o gol serviu não só pra ganhar o tetra, mas também pra derrotar o etarismo, a gordofobia e a imprensa paulista. Confira comigo no replay. Assina, Branco! Assina, Branco! Três Copas do Mundo, você entrou, quem sabe, pra decidir o jogo. E esse gol tem uma coisa mágica que eu não sei se você percebeu, que não ia acontecer se o Romário não tirasse a bunda da frente da bola num jogo de quadril inimitável. O Romário, inclusive, já antecipa seu feito na carreira política que viria a seguir, que é tirar o seu da reta. Perfeitamente. Uma coisa admirável. O Romário ali fez que nem o Keanu Reeves em Matrix, mas não pra deixar passar a bala, mas a bola. Uma curvatura de coluna que o brasileiro treina desde a infância com a dança da cordinha. Essa curvatura, inclusive, servia pra gente compensar no axé a lordose de todas as outras músicas que mandavam empinar a bunda. É o axé funcional pensando no RPG. Mas tem outra coisa muito legal que parece carnaval, mas não é. É isso daqui. Essa cena é a revoada dos guarais vermelhos. Isso acontece todo dia na cidade de Parnaíba, entre o Piauí e Maranhão, onde existe um delta de rios com a maior floresta de manguezais da América Latina. Os guarais têm essa cor porque eles se alimentam de caranguejos. Sim, os guarais vivem todo dia como a gente quer viver depois de outubro, de vermelho, comendo caranguejo na praia. Falando nisso, eu quero te mostrar mais uma coisa muito bonita. É uma comemoração parecida com a do gol do branco, mas por outro motivo. O que elas estão comemorando é a legalização do aborto na Argentina, uma decisão que garantiu para as mulheres o direito de escolher se elas querem trazer alguém para esse mundo. E a alegria que elas estão sentindo nesse momento é a alegria de celebrar uma conquista política celeste. Como as muitas que você vai ter que celebrar na longa caminhada para fazer daqui um lugar mais justo. Isso tudo acontece aqui, na nossa casa, filha. E eu não sei quanto a quem está me assistindo agora, mas eu só arrumo a casa quando vem visita. O que mais me motiva a mudar o mundo é que tem um monte de gente chegando nele. Gente que não tem nada a ver com as merdas que a gente fez. E gente que merece viver para ver os guarais vermelhos, para pular carnaval, para torcer no Maracanã, para ouvir Gil pela primeira vez, também para virar à noite, para tomar psicodélicos, para conhecer uma cidade nova, para lembrar que o Olavo de Carvalho já morreu, para testar uma receita, para ver o Moro envelhecer desempregado em Maringá, para reunir amigos em casa, para espalhar isqueiro pela casa toda. Tem muita gente chegando que merece receber um planeta de presente. E que planeta foda que a gente tem, tão foda que tem gente que arrisca a vida para cuidar dele, para deixar ele um pouco melhor para quem chega, como você, Celeste. Gente, como esse cara aqui, por exemplo. Guahanararae, Guahanararae, Marina wakenadê, Marina wakenadê... Nesse daí é o Bruno Pereira, e ele estava conduzindo uma expedição junto com os indígenas Tucuna. Estavam todos exaustos nesse momento e o Bruno estava cantando essa música para confortá-los. Segundo uma liderança indígena explicou, a música fala de uma arara chamando os filhotes para alimentá-los. E eu fico pensando que quando você calcula o impacto ambiental de uma criança, você não calcula que essa criança talvez um dia cresça e vire o Bruno, um sujeito que fez mais para defender essa Amazônia do que qualquer presidente de banco, com certeza. O Bruno foi assassinado, provavelmente por gente que não vê beleza no mundo como a gente vê. Ele deixou três filhos, que agora, de certa forma, precisam ser filhos de todos nós. E a única maneira de tentar dar continuidade ao legado do pai dele é trabalhando para que o mundo fique melhor para os nossos filhos, sejam biológicos, sejam adotivos, sobrinhos, afiliados, seja o filho do vizinho. Celeste, tem um provérbio africano que diz o seguinte, azie funtua namamai hufutsua na ali uengo. Lindo, né? Ah, você não fala suahili? Eu traduzo. Quer dizer que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Aliás, falando nisso, isso nem está escrito aqui, mas eu vou falar de improviso. A gente, antes de fazer esse programa, a Giovanna, de repente, você encaixou na barriga dela, da sua mãe. E, de repente, você podia nascer a qualquer momento. E eu liguei para a equipe e a equipe toda, de repente, quando eu vi, estava ensaiando o stage, descobrindo como é que eles iam falar, o que eles iam fazer aqui no meu lugar. E veio a equipe toda, até eu estava em São Paulo, porque eles foram requisitados para me salvar aqui, porque talvez eu não estivesse aqui hoje. Você ainda não nasceu, mas se não fosse eles, eu estaria muito mais nervoso, em pânico, porque eu não sabia o que fazer. Então, você, assim como os filhos do Bruno, você é filha dessa comunidade inteira, filha dessa equipe, você é filha do Rio de Janeiro, você é filha do Brasil, você é filha desse momento histórico tão difícil. Você e as outras milhares de crianças que nascem nesse país todos os dias. O fato de que vocês estão chegando nos impõe, a aldeia inteira, a obrigação de garantir que haja um país para vocês. hoje eu estou me despedindo do Greg News, ao mesmo tempo em que eu me preparo para me apresentar para você. E quando eu voltar aqui para o programa, em novembro, eu só posso esperar que a gente tenha deixado o Brasil um pouquinho melhor para a sua geração. E esse foi o Greg News.